Olá, olá, aprendi! Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre a motivação dos melancólicos. Então, se você é melancólico ou se você convive com o melancólico e quer incentivar ele a se sentir mais motivado a agir, assista todo esse vídeo. Se você é qualquer um dos outros três temperamentos, saiba que tem vídeo aqui sobre motivação do seu temperamento. Se ainda não saiu, você aperta na notificaçãozinha que você vai ser avisado quando ele sair e aí você vem correndo assistir. Combinado? Então, vamos lá. Vamos falar sobre motivação. O que é motivação, afinal? É aquele negócio que todo mundo fala que não precisa ter para estudar? Claro que você precisa ter motivação para estudar, gente, porque existe uma lacuna na execução. Todas as atividades que são, de fato, importantes para você, elas são super chatas. Elas não são prazerosas, elas são zero empolgantes. Então, estudar, zero empolgante. Mas, é importante para mim, eu preciso fazer. Beleza. O fato de eu saber que é importante não me coloca para agir, né? Você deve já ter percebido isso todos os dias de sua vida. Então, o que é que vai te fazer sair da inércia e agir, fazer essas atividades que você acha zero empolgantes? Não quero usar a palavra chatas. Não podemos. Mas, que são super importantes para você chegar onde quer. A gente vai separar isso em temperamentos para ficar mais personalizado, para que você entenda quais são os seus impulsos naturais, suas forças e fraquezas. Vamos falar nesse vídeo. E a chave, o que vai fazer o melancólico, de fato, partir para a ação. Então, aqui nesse canal, se você não conhece, a gente fala justamente sobre estudos de produtividade, usando os temperamentos como uma super ferramenta de autoconhecimento para que você potencialize o que é bom em você e amenize o que é ruim. Que todos temos qualidades e defeitos e tá tudo bem. Ok? Vamos lá. Vamos ao conteúdo desse vídeo. Quais são as forças do melancólico que os motivam a agir? Os melancólicos, geralmente, eles são muito espertos. Eles têm grandes ideias, assim. E isso, para que ele comece a executar, é algo importante. Algo que precisa ser levado em consideração. Você vai ver muitos melancólicos com esse ímpeto de fazer acontecer dentro da vida dele, de saber que ele precisa correr atrás. E essas grandes ideias até se traduzem muitas vezes em um humor meio ácido, assim, sabe? Eles são criativos nesse ponto. E eles são quase engraçadinhos. Mas, é legal. Agora, outra força do melancólico em relação à ação é o comprometimento com a perfeição. Então, a gente pode olhar para o lado ruim dessa necessidade de perfeição. E eu vou falar sobre isso. Um ponto muito importante que você que é melancólico precisa enraizar aí na sua mente. Mas, o fato de que eles estão comprometidos a dar o seu melhor num objetivo é excelente, certo? É algo até que a gente busca em outras pessoas. Quando a gente trabalha, eu gosto muito de trabalhar com os melancólicos justamente por isso. Porque eles têm os efeitos deles, eles têm as inseguranças e tudo mais. Mas, o fato deles se aprofundarem e tentarem sempre entregar o melhor é muito legal. É muito interessante para qualquer trabalho, qualquer projeto, ok? E outra força que os ajuda a se manter motivado é que ele analisa projetos minuciosamente. Ou seja, ele cuida dos detalhes diferentes de um colérico, por exemplo, que só sai agindo sem parar. Ele analisa cenários, ele vê o que é bom, qual é a melhor ação para aquele momento. E aí, normalmente, ele acertando na ação, ele chega ao resultado que ele quer, ok? Beleza, Mari? Entendi as minhas forças. Agora, eu quero saber mesmo das minhas fraquezas, né? Porque melancólico gosta da parte ruim. Tô brincando. Mas, a verdade é que existem muitas fraquezas, todos nós temos. E a gente precisa entender quais elas são para conseguir controlar elas no dia a dia. A primeira do melancólico é o fato de que ele precisa de um estímulo inicial. Então, é muito legal analisar, ficar ali na introspecção, no mundinho do melancólico, no mundo das ideias, pensando o que precisa ser feito, mas não agir de fato. Ele tem essa dificuldade de ter um estímulo inicial. Ele precisa desse estímulo de forma clara. Ele pode ser crítico e cético demais e isso impede de executar, talvez, coisas que poderiam ajudar ele no dia a dia. Então, existem muitos melancólicos que não usam o método de estudos porque eles acham que não precisa. E aí, no dia a dia, ele percebe que existe uma dificuldade e ele se globaliza. A gente vai pensar sobre isso. Ele globaliza essa dificuldade como algo que ele é e paralisado está, paralisado fica. Sendo que ele pode ir atrás de conhecer o passo a passo de estudos, aplicar e ver que funciona. No seu método de estudos, que é o nosso curso sobre estudos e produtividade, eu trago todas as informações que você precisa saber sobre o método de estudos, um passo a passo para estudar de forma segura. Tem técnicas de memorização, de concentração, como fazer um resumo que é, de fato, eficiente. E também toda a parte de organização, com tabelas. Então, se você estuda para crescer profissionalmente, ou para concursos, ou na faculdade, o seu método de estudos é para você. Eu estou te esperando por lá. Vou deixar o link aqui na descrição. Combinado? Beleza. Então, uma fraqueza do melancólico é essa dificuldade de aceitar e ser muito crítico para aceitar a ideia de que ele precisa de um como fazer. Porque esse como fazer é importante para ele na prática. E ele vai querer saber o racional de cada passo a passo. Então, não adianta alguém chegar para ele e falar, ó, você tem que fazer isso e aquilo, se não explicar o racional do passo a passo para ele entender que aquilo é necessário e importante e executar no dia a dia. Ok? E o último ponto, que é uma fraqueza dele, são as preocupações com o futuro, que é incerto e é incerto para todo mundo, né? O melancólico, ele não gosta de mudança. E motivação tem a ver com mudança. Quando você precisa se motivar a fazer alguma coisa, necessariamente você está buscando sair da sua situação atual para estar pensando numa potencial melhora. E essa melhora é uma mudança por si só. E o melancólico tem medo de mudar. Então, isso no subconsciente dele faz com que ele se auto-sabote no dia a dia. É um ponto a se considerar também. Ok? Beleza. Qual que é a chave para o melancólico começar a se motivar no dia a dia? Sabe qual que é a chave? Com o tapézinho inicial ali. Ele precisa começar, agir. Ele precisa começar. Então, o melancólico, ele tem que tomar muito cuidado com o celular, com os cinco minutinhos que ele espera para dar o horário de estudar, com uma entradinha no globo.com, uma olhadinha ali no meu WhatsApp, no meu e-mail. Isso não funciona. Ele precisa ter um gatilho do tipo, acabei de acordar, vou sentar e estudar. Ah, mas não. Vou sentar e estudar. Acabei de tomar café, vou sentar e estudar. Ele não pode ter nenhum gapzinho que faça com que ele se distraia e comece a entrar no mundo das ideias e das incertezas dele. Ele precisa começar a agir o quanto antes. Tomar cuidado com a tentação de ficar se alongando na introspecção ali do mundinho dele e ser... Ah, eu falei isso para vocês sobre a perfeição, né? O melancólico, ele não pode ter o objetivo de ser perfeito no trabalho dele, no estudo, enfim. Ele precisa ter o objetivo de construir essa perfeição. Existe uma diferença quando a gente analisa uma mentalidade de eu vou ser perfeito, é impossível, e eu vou construir perfeição. Eu vou me dedicar para entregar o meu melhor. Ok? Fez sentido para você? Se fez sentido para você, meu melancólico, ou a pessoa que quer ajudar o melancólico, me conta aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo para que a gente alcance mais e mais pessoas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão e até o próximo.